Oi gente, que bom recebê-los aqui no Viver Entre Folhas. Eu sou a Alessandra Aziz e hoje você vai aprender a fazer um produto natural de limpeza para você utilizar aí na sua cozinha, então acompanha a gente aqui no vídeo de hoje. E no preparo desse produto natural de limpeza, você vai precisar de três ingredientes. O limão, casca de dois limões teiti, dois raminhos de alecrim e álcool 70. E qual a função de cada um deles? Nas cascas do limão e nas folhas do alecrim, existem óleos essenciais que vão agir como desengordurante e eliminador de odores na cozinha. Então olha que beleza, fez uma fritura, ficou com aquele cheiro forte, você logo pode aspergir esse produto, tá? Que ajuda a tirar esses odores também. E o álcool 70, ele é considerado um dos melhores esterilizantes, né? Para passar nas bancadas, para passar nas mesas. Então a combinação dos três dá um resultado fantástico. E olha como é simples da gente fazer. Eu já deixei aqui, ó, o limão descascado, tá? Então eu já, para facilitar aqui o nosso vídeo, já retirei as cascas. Você vai precisar de um frasco, sabe esses frascos que a gente tem em casa, né? Que às vezes foi de uma azeitona, né? Você pode reaproveitar. Lava ele direitinho, passa um pouquinho de álcool 70 também para esterilizar e pode fazer o reaproveitamento. Então você coloca essas cascas, lembrando, casca de dois limões. Eu estou utilizando o teiti, mas se você quiser, pode utilizar o limão galego, pode utilizar também cascas de laranja, tá? Sem problema. E agora nós vamos colocar os galhinhos sem o caule, para facilitar a extração dos óleos essenciais dos ramos de alecrim. Nós vamos despencando essas folhinhas do caule. Aqui já está bom, ó. E aí a gente vai colocando aqui junto das cascas do limão. Gente, só de fazer isso já dá um aroma fantástico aqui. E por fim, nós vamos fazer uma medida de uma xícara, essa aqui tem 240 ml, de uma xícara e meia de álcool 70. Então a gente vai colocar aqui também. Uma xícara e meia de álcool 70. Prontinho. Agora nós vamos tampar o frasco. E este frasco, ele precisa ficar em torno de 10 a 14 dias dentro de um armário, tá gente? De preferência ficar no escuro também. A gente chama isso aqui de maceração no álcool, tá? Para depois a gente coar e já ter o nosso produto aí pronto. Então, depois que você deixou os 10 a 14 dias macerando, no final da preparação, caso você queira, pode acrescentar meia xícara de água dentro dessa mistura, após esse tempo de maceração. E ele vai ficar como? Ele vai ficar igual o que eu tenho aqui já prontinho, tá? E aí, aí chegou a hora da gente fazer a finalização que é coando o nosso produto. O que eu estou usando aqui para coar? Eu estou usando um funil com um pedacinho de algodão dentro para que não passe nenhum resíduo, tá? Então você só coloca um pedacinho de algodão no funil e aí a gente vai coando. Acabei de coar e agora o nosso produto está prontinho. Eu só vou passá-lo para um frasco para ajudar a gente na aspersão desse produto, tá? Porque você pode utilizá-lo em muitas situações aí na sua cozinha. Na limpeza de azulejos, na limpeza de piso, na limpeza da geladeira. Então fica, pessoal, a critério, né? Assim como você já usa seus produtos aí também convencionais. Eu não estou aqui diante de um fogão agora, mas se eu estivesse, é só você aspergir, né? No fogão, com o auxílio de um pano, ele retira, ele vai estar ajudando a retirar as gorduras e fazendo a limpeza. A mesma coisa numa bancada, né? Na sua geladeira, tá? Bom, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa receita. Deixa aí para a gente nos comentários se você fez, o que você achou, se você achou que foi útil mesmo. E a gente vai aí se comunicando também pelas redes sociais. Eu fico por aqui, muito grata pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho